E aí galera, beleza? Aqui é o Tv. Hoje é o William Luke Block junto com a Mukase. E aí galera, tudo bem? Seguinte, esse Luke Block que a gente já fez antes... E aí, começou a roubar. Ah, perpórdio! Isso dá uma merda da última vez. Desculpa, sem ele não dá pra viver, entendeu? Seguinte pessoal, esse Luke Block que a gente já fez antes, que é minha ilha e a ilha da Mukase. Só que dessa vez vamos trocar. Eu vou pra ilha da Mukase e a Mukase vem pra mim. Mas você só vai pra mim se você acertar o pacu. É que você não avisou. Tá bom, só vem pra mim ali se você acertar o pacu. E tu ir pra mim ali? Eu sou boa. Caraca! Gente, tu desceu até com um passozinho, sabe? Suave. Eu até virei assim, ó. Nossa, eu até fiquei... Dá dois passos pra cima, duas vezes pra você estar voando, imagina. Cuida do peripum, assim. João, não! Ele quer um azinho só. Não! Ele não pula... Eita! Maldito! Olha, ele tá ali! Falou foi o primo dele. Não, é a família dele inteira. Põe não, tá de boa lá embaixo. Ah, tu tirou a água também, eles vão morrer, né, agora, né? Tava de boa com a água. A família dele... Ah, tu é? Tu é bonzinho. Não, tu tirou a água, tava de boa. Que isso? Bola de slime. Eu não tô me sentindo quicando, João. É a vida. Por que que eu não tô quicando? Faz açúcar. É açúcar? Açúcar? Aí tu bota o tempero e eu pulo lá em cima, tá ligado? Aí a gente vai criar as meninas superpoderosas. Tudo que há de bom... Sou eu. Ah, não, você é o tempero. Tudo que há de bom sou eu. Eita, caiu antes. Virou o tempero. Depois eu... Ai! Acerta o alvo de 50 balas de distância, amor. Me ajuda aqui. Cadê o alvo? Você tá vendo o alvo? Ali, ali, ó. Acabou a série, rapaziada. Você consegue, João, vai. Vai, João, vai. Vai! Vai! Eu gosto da mão que ela me acalma muito, sabe? Vai, João! Quando a mão tá assim... Vem pro lado de cá, passear pra mim. Me dá! Me dá isso aí? Quer fazer? Rapaz, então acho que eu tô presa no limbo temporal aqui, viu o quê? É o fogato difícil, tá no vilão? O fogato difícil, falou parabéns! Ah, a mão que tá bugada, ela tá vendo eu mirando a flecha. Ai, caramba, agora foi. Voltou tudo. Foi, né? O magma, né? Mas nem fui eu, tá vendo? É isso. Legal. Por que que você pegou uma espada? Ó, o dragão? Obrigado, não precisava encher, não. Maldito. Nada aí vai dar ruim. Ai, João, socorro. Ei, peraí. Bolsa Paradoxo, o que é isso? Bolsa Paradoxo é o seguinte, mano. Todo vídeo de Trick Towers, o alvo fazia o Paradoxo, sabe? Todo vídeo comentava o Paradoxo, sabe? Só que daí ele parou de fazer. Daí ele começou a comprar um Bolsa Paradoxo, que a gente tinha que dar uma grana pra ele pra fazer. Ah, tá aí o Bolsa Paradoxo. O que é isso? Ah, João, eu não quero ir. Ai, a botinha salvou, tá vendo? Ai, mu, me ajuda. Eita, oi, meu amor. Como é que faz? A gente já fez isso antes, a gente já fez isso antes. Rapaz. A gente quase saiu, né? Ainda bem que as coisas acontecem longe da ilha, né? É, e isso aqui é uma coisa que é interessante, né? Podia ser ruim. Poderia ser a metade da ilha, tá ligado? Levando tudo. Dá pra ficar bruxa, hein, meu amigo. Não, relaxa. Já botei pra fora, meu. Cuidado com o coelho, meu amigo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui da minha ilha vai pra tu. Ai, não vai não, vai não. Vai não, não vai nem. Eu não tenho que nox... Oxi, agora não vai. Ih, veio pra minha ilha. Ai, trocou de ilha. Ih, te focou. Ai, veio pra mim agora. Hum, ajuda aqui, velho. Uma, porra. Monta nele, monta nele, monta nele. Nossa, tu matou ele. Eu entendi agora. Como forte é essa sua espada. Eu entendi agora. A minha espada, ela dá cinco e a daga dá seis. Foi depois de dar 35 mil hits dele que ele morreu, né, amiga? Também, né? Nossa, mas ele morreu tão... Foi rápido, sim. Eu morri hoje três vezes. Ai, Fenton, não. É o meu chapéu da fazenda. Vai, Casey. Vai, Casey. Onde eu fui? Fentou o problema. Olha pra cima que seu anjo tá caindo. Eita, caiu de slime aqui. Boing. Ei, que isso? Tô querendo matar, né? Não, eu queria ver a força. A força do bloco. É o menino ali. Ah, tá... Tá no dia. Alegria. Deixa eu ver. Eu peguei cristal. Não tem... Na tua, ele não tem nada de bom. Minha espada, finalmente. Ai, João. Eu tô mal de suada. Eita. Eita, sai, sai, sai. Tô tentando cuspir em você. Sai, sai, sai. Eu... Sai, sai, sai. Pega, João. Pega. Sai, sai, sai. Pega, João. Pega, João. Sai, sai, sai. Vou bater, vou bater. Sai. Sai, cara, que me tomara. Vai tomara. Sai, sai da minha ilha. Sai, sai. Pega, João. Meu, como é que eu me livro desses bolos? Eu tô fora o item principal. Eu não sei qual é o principal. Sai da minha ilha. Meu Deus do céu. Tô amando suada pra ficar com esses bolos. Pensaram, né? Minha vida melhorou. Não. O que é isso? Eu vou ficar maluca. Eu vou ficar maluca. Não, não, não. Para. Fica na tua ilha maluca sozinha, pô. Ninguém tá convidando tu pra vir pra minha ilha. Meu Deus. Joga o bolo fora. Eu tô jogando, mas ele volta. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai jogar teus itens importantes do lado e vai dar clê em tu mesma. Meu filho. Joga teus itens que tu quer importando do lado e dá clê, pô. Ai, eu joguei tudo que era importante fora. Eu vou tirar o game rule aqui e pode morrer. Não, João. Não faz isso não. Eu tirei tudo que era importante. Eu joguei fora. Cadê? Tá criativo. Sumiram. Por que sumiram meus itens importantes? Não sei, eu não sei. Puta, eu tava com teus itens, eu não sabia? É. Mira tá cheio de bolo. Ai. Pera o bolo. Tá bem? Não, porque tem mais bolo aqui. Pera calça, viu? Pera calça aí. Pera calça. Quebra a cama do seu amigo. Quebra a cama do seu inimigo. Seu inimigo. Eu joguei os blocos fora, fiquei bem triste. Eu joguei os blocos fora, eu quero quebrar a sua cama. Mas não vai não. O que acontece se eu quebrar a sua cama? Cunha, né? O que é que eu não sabia qual que é a sua cama? Eu acho que tá do teu lado a tua cama, né? Acho que não. O meu arco também? O meu arco é mais poderoso. Eu vou quebrar a sua cama? Você não vai quebrar a minha cama. Sai! Sai! Tá bom. Me dá um bloco aí, vai. Isso aqui. Ah, meu Deus. Quebrei a sua. Mãe, essa era a tua, mô. Filho da mãe, ladrão, já vamo! Vai daqui, né? Mas essa era a tua ilha, mô. Essa era a sua. Eu estou na sua ilha. Então, essa era a tua, mô. Não era. Eu estou na sua ilha, sua cama é essa. Não, é porque trocou essa ou cama, vira a minha, mulher. Não é assim que funciona. E devolvo o meu item. Pelo amor de Deus. Ah, mas também não é tão forte, não. E devolvo o meu item. Não é forte, não. Então, me dá. Não. Ué, você falou que não é forte. É, mas não preciso mudar, não. Deixa você ver. Bom. Eu quero que você se exploda. Vamos trocar de ilha. Não. Tá chovendo na minha ilha, velho. Vai pra sua ilha. Tá chovendo aqui, velho. É uma praga, odeio chuva. Mas caramba, seus problemas. Ah, que legal, né? Tô entendendo, tô entendendo. Pede ajuda. Não estou pedindo. Mas tudo que ajuda. Eita, Mô, vem cá. Tá Geraldo, é a família dele aqui. Geraldo, sua família. E aí, gente? Tá chorando aí até o final. Não acredito, mãe. Morreu quem não vai, disse. Ai, meu Deus. Olha eu lá, quebrando o bloco. Nossa, eu não quis trabalhar. Oi, João. Beleza? Olha pra cima. Oi. Dá um flechiminho, flechiminho. Acerta, acerta. Nossa, tu se acertou? Como é que tu fez? Eu não pensei. Que habilidade foi essa que eu não entendi? Ah, não quero mais falar com ninguém. Vem com o Geraldo? Não, Geraldo e sua família são famílias minhas, né? Eu meio que... Ele, inclusive, veio pra cá. Ah, um ali. Eita, um trabalhando. Queiro. Deixa eu ver o que esse homem troca. Nada. Cadê que um pulo é perigoso ver se o Clampson cai? Tu caiu? Não. Caiu. Peguei. Vamos, eu peguei um negócio que é seu. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Tá ali. Não. Não, não. Tá ali. Sai disso pra lá, João. Só pegar. Como? Tá jogando com água, tá com medo. Então trabalha aqui, peguei. Joga ali água. Não joga fora. Tá aí um trauma. Como sobrou mais um. Tem como... Farm sensacional, meu orgulho. Aquela farm. Nossa, é isso aí. Arrasou. É um balão aparecendo. Por que tem balões aqui? É alegria, né? Balão é uma coisa técnica, né? Você alega com balões? Cuidado que E-Família tá chegando aí, hein. Ah, família do Geraldo. Não, é E-Família. Geraldo e Família, ué. Não, esse é o E-Família. Porque ele sempre anda com a família dele. O que é isso, explodindo? Puxa. Eu vou entrar. Que jogador bom! Eu vou acertar a MLG. Ai, João. Eu não acerto a água. O que que tem aí? Nada. Deixa eu ver. Não tem nada, não. Deixa eu ver. Não vai ficar maluco, porque não tem nada. Eu tô falando da moral. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem nada, não. Pô, sério. Então eu vou te matar, pra gente sair daqui. Ah, não. Eu já saí. Que legal. Morri. Que legal. Tudo bem? Vou pegar aqui um bolso. Beijo, vai até ganhar, amor? Beijo, vai até ganhar. Eita, sai tudo. Menos eu. Eu não saí. Por que que eu não saí? Porque você é uma amiga de verdade, irmão. Fala pra tu. Me dá uns blocos aí, pra eu sair da minha casa. Bloco, quer fazer uma casa? Não, eu quero ir pra minha casa ali, ó. Sai a casa da mão ali? É. Caso da mão de jotinha, tá escrito ali. É a minha? Nossa. É pra o... Pelo do pato. Gostou? Vou nadar hoje. Bota aí. Tentei fazer um emoji. Nossa. Fiz! Oi! Pode entrar. Eu tô... Tava passando confiança pra entrar, sabe? Nossa! Tava aí o Cebola. Tem biscoitos aqui. Aqui, ó. Tinha biscoito da fornalha? Não, tinha biscoito no baú. Quer um biscoitinho? Mas é legal, né, irmão? É linda ela. Parece que... Parece que vai se puro em qualquer momento. Vai não. Vai nunca. Cara, essa nunca... Tu já aposentou desse negócio aí, já. Eu paro com essa brincadeira. Eu paro com essa brincadeira. Eu não aceito a gente não poder sentar no Revenge. É porque isso não dá pra sentar os pilas, né? A gente não é pila de... Alguém tira esse homem da minha... Da minha ilha, meu Deus. Nada. Obrigada. Nossa, tem gazinha aqui pra aí. Meu Deus. Sente a paz desse lugar. Aí, João, a divisória. Por que eu tô fazendo isso aí? Não sei o que isso. O mundo fez. Estamos divididos. Entendi. Separados. Pra sempre. Vai tirar isso aí ou tu vai quebrar? Ah, não sei. Ai! Ah... De onde é que eu estou? Começou a roubar de novo, mano. De onde é que eu estou? Na minha ilha. Por que eu vim parar aqui? Você desou a espada? Que espada? Espada não? O item lá? Teleporte? Não. Eita, essa espadinha é legal, mano. O que que faz elegar aparecendo no seu inventário, mano? Eu não vi nenhuma espada legal. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Acho que você tá vendo coisa que eu não sei, não. Entendi. Não, vai ser assim, então. Ei, tem uma escada aqui. Óbvio. Deixa eu pegar um bloco e eu subo. Preciso demais. Cai no void. Legal. Eu pego logo atrás de você, meu amigo. Baú. O que tem aí no baú? Ela não. Você já pegou, né? Ai, esse... Estou sabendo que você já pegou. Ai, já pegou. Se eu tivesse pegado, eu teria falado. Será? Tá mentindo. Será mesmo? Todas essas coisas... Será mesmo? Família, eu não sei se vou... Vá-se embora. Vai ficar nessa falsidade aqui. Quebrei tanto bloquinho. Vem... Ai, bruxa. Puxi. Ah, passei de volta na minha casa. Aqui é bom que tá tranquilo, galera. Ó, leve seu filho. Não devolva, não. Ah, não devolva, não. Vem que capeio aqui, mãe. Martela do toque. Que legal. Ai, ai! Fazer o seguinte, vamos usar, não? Eu vou estar imitando, vou estar imitando. Desculpa, viu? Vamos deixar, vamos deixar. Vamos manter isso, então. Foi mal, foi mal, foi mal. Fechou, fechou, fechou. E, João, por que eu tô subindo sem parar? Tipo... Ela tá sendo uma pitada, mô. João, tô meio abduzindo. O... O... O ZT. João, aqui eu vou lá ver o ZT, né? Bom, né? Tipo, a minha mãe que eu... Voltei. Então, não digo nada? Não, precisa dizer nada, não. Voltei. Ah, tá. Tudo pra ela, né? É, eu falo, falo. Rapaz, peraí. Peraí. Finalmente. Tudo que eu sempre soube. Nossa, ele recarrega, demora muito. Deve ter segurado, não. Ele é muito poderoso. Não vou posar uma vez e nunca. Parou por quê? Travou? Travou. Voltou? Ai. Viu? Na hora que trava, velho. Não me bate. Eu tra... Ai. Tem um bicho na minha ilha, tô indo pra frente. Voltou. Tinha travado. Tudo bom? Tô bem. Opa. Sai. Legal. Peguei um interessante. Aham. Eu acho. Já parece tanto que eu tô de férias. O quê? Tá vestindo uma vibe meio férias. Morri. Ah, tá. O chapéu, né? O chapéu. Tudo tá meio férias, entendeu? Parece mesmo. Parece mesmo. Por que eu não posso voar, hein? Por que eu não posso voar? Seguinte, como é que você tá, mun? De férias. Claramente. Então é isso. Esse momento eu quero. Essa mentalidade. Vamos batalhar, mun. Tá sentindo que eu tô... Vamos descer, vamos descer. Acho que tá na hora da gente fazer o PVP, né? Que a gente sempre... Tchau, Jão. Presa pela honestidade. E aí, meu amigo, beleza? Onde é você? Tô do seu lado. Meu Deus. E aí, beleza? Meu Deus. Tô tirando minha roupa de férias. Tá, ok. Vai entrar pra jogo, né? Então vamos lá. É, tô entrando pra jogo agora. Vou te expor aí na cama se quiser. Será que vai ter cama até o final disso aqui? Fica a dúvida. Meu Deus. Tá preparado, mano? Pega essa tesoura aí. Eu não quero, não. Dá pra ficar. Não, tá. Tá bem, vamos. Vamos lá, então. Três. Dois, um. Vai. O que é isso? Tá chovendo em cima de você, velho. É, eu quero ir. Ei, tu vai vir com o Tornal! Esse escudo do dragão aí, velho. Gostasse? Por favor. Fletchada? Por favor. Dá uma fachada de novo aí. Só pode deixar o negócio. Fletchada? Não, não. Mais uma vez. Dá aí. Calma aí. Fletchada? Entendi. Dá pra ter rebatido. Segundo as regras do capítulo 25, 3, 2. Ah, não ganhou. Mas pra gente não ficar nesse clima aqui de, ah, ganhou. Vamos de novo, ok? É só. Fletchada suprema. Uuuuuh. Tá, dá pra bloquear ainda. Opa! Pagando que eu tô com medo. Vem cá. Vem, né? Aí pra puxar a flecha. Fletchada suprema. Você ainda morreu. Vamos, vamos mais uma, vamos mais uma. Você já ganhou. Segundo as regras do 5, 3, 2, 1, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É... Vamos mais uma. 3, 2, 1, vamos lá. De novo? Entendi. É que é minha auto espada não bloqueia, galera. É só uma espada não bloqueia. Auto não dá pra bloquear não. Que dá, ó. Eu tô andando de volta! Tá, o que está usando magia, galera? Isso aqui é ilegal. Está desclassificado, ok? Ah, eu já ganhei já, fofinho. Galera, eu te amo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vê o seu like aí embaixo. Baixe-me pro canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.